Música A gente trabalha com a prestação de serviço para a perícia assistente, que está dentro do processo judicial em uma das partes, não a parte judicial. E a gente também está produzindo equipamentos de perícia puramente brasileiro. Então a gente está criando equipamentos com tecnologia inteiramente nacional. Isso que é bem interessante. E é a primeira vez que participa aqui do Rio Info ou já esteve aqui outras vezes? É a primeira vez que eu quis participar. Ano passado eu tentei, mas por falta de agenda a gente não conseguiu, mas estamos gostando bastante do evento. E como tem sido aí na rodada de negócios, as conversas, tem sido frutífero, já fechou alguma parceria? Bom, a rodada de negócios foi bem interessante. O foco foi um pouco diferente do que a gente estava buscando, mas o evento supriu a necessidade do que a gente estava buscando. Então a gente está fazendo bastante parceria, a gente está conversando com muita gente importante aqui, isso é legal. Então a gente fechou com o escritório de advocacia que a gente conversou aqui. Tem bastante parceiro de revenda, que era exatamente o que a gente estava procurando. Então foi bem satisfatório nesse ponto. Então a participação aqui acelerou aí, realmente foi frutífero. Sim, sim, foi essencial. Acho que não ter vindo seria um problema. Então vocês de uma empresa de Brasília, presente aqui fazendo negócios no Rio Info, aqui no Rio de Janeiro, e essas empresas que vocês fecharam parcerias, são do Rio ou são também de outros lugares do Brasil? Na verdade, tem empresas de Brasília, tem empresas que têm escritório em Brasília, tem empresas que não estão em Brasília, então isso que é bem legal. A gente consegue conectar a gente do Brasil inteiro, estando ou não no estado de origem. Música